Olá, meus amigos filiados ADS Rio de Janeiro. Sou Arnolda Silva, diretor de aposentadorias e pensões. Neste vídeo, vou lhes mostrar como entrar no Sogov para baixar o seu informe de rendimentos. Muito bem. Primeiramente, vou lhes mostrar a página do Google, onde vocês vão alimentar para a pesquisa com o Sogov. Depois, vão entrar no site sogov.economia.gov.br. Vai abrir a página do Sogov e vocês vão entrar. Primeiramente, vou lhes mostrar a entrada com senha. Então, para a entrada com senha, você vai digitar seu CPF e vai digitar em continuar. Vai surgir uma tela para você alimentar com a sua senha e clicar em continuar. Após fazer isso, vai surgir a seguinte página no Sogov, que é a página de pesquisa. Você vai entrar aqui em autoatendimento, no ícone rendimentos e RPF. Vai surgir o rendimento de 2022. Você vai fazer o download, imprimir ou arquivar. Se você quiser consultar a contra-cheque, a dinâmica é a mesma. Clica no ícone de contra-cheque, escolhe o contra-cheque de seu interesse, faz o download, imprime ou arquiva. Se você pretender fazer a pesquisa de ficha financeira, clica em ficha financeira. Depois de abrir a página das fichas financeiras, você vai escolher o ano de sua preferência. Vai fazer o download, imprimir ou arquivar. Ok? Muito bem. Então, esta é a pesquisa via senha. Se você, ao invés disso, quiser fazer a pesquisa com o seu banco, a entrada com o login com o seu banco ou com certificado digital, basta clicar em login com o banco ou login com certificado digital em nuvem, seguir a orientação, que vai surgir na tela, que vai abrir a mesma página de pesquisa que abriu na entrada com senha. A única diferença nessas hipóteses de login com o banco e com certificado digital é que você vai ter que ter à mão um celular. Seja para alimentar com o código que você vai receber para o login com o banco ou para abrir o seu certificado no celular e ler o QR Code que vai aparecer na tela do computador. Ok? Então, três hipóteses. Senha, login com o banco, login com certificado digital e a pesquisa fica muito fácil de ser feita. Ok, gente? Grande abraço. Espero que este vídeo possa ser útil. Abraço a todos.